Eu que um dia fui muito feliz Vivendo ao lado da mulher amada A nossa união a sorte não quis Meu sonho de amor se acabou em nada Eu não sei dizer se a culpa foi minha E também não sei se ela foi culpada Cada um de nós seguiu por um caminho Eu só sei dizer que vou dormir sozinho E não sei se ela dorme acompanhada Quando eu passo em frente à casa dela Se não vejo o carro na sua garagem Passo a noite inteira só pensando nela Fico imaginando o mundo de bobagem Vivo separado da mulher que amo Contra o gosto dela e contra o meu também Foi o ciúmes que afastou-me dela Porém não quero nem pensar que ela Esteja dormindo nos braços de alguém Quando eu passo em frente à casa dela Se não vejo o carro na sua garagem Passo a noite inteira só pensando nela Vivo imaginando o carro na sua garagem Vivo imaginando o mundo de bobagem Vivo separado da mulher que amo Contra o gosto dela e contra o meu também Foi o ciúmes que afastou-me dela Porém não quero nem pensar que ela Esteja dormindo nos braços de alguém Ainda não quero nem pensar que ela